A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COOL You can leave A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL To that WE ONLY consistently one we Aleluia, 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 aleluia! Jairon se te abriu salvemos. Aleluia, aleluia! Oh, a gente se livrava e eu não me deixei. Oh, eu vou te dar uma vez. Oh, eu vou te dar uma vez. Eu estou te dar uma vez. Je me solucionou. Eu vou te dar uma vez. Aleluia. Oh, meu amor. Sim. Mortes, né? E eu tava até com medo de ir embora nessa hora. E por fim, quando eu cheguei em casa, tava no sorvente. Tô morto. I don't know. Oh, my soul! Um,これは 좀 pedal. ā, wasn't computer played? l 근데, 조gはこんなことにまだ出てきたい? Ah, é... Não se esqueça de não serão... E aí... Oh! E aí... Ah, olha lá! Oh! Ah! Ah... Não se esqueça! Eu não sei porque é que ele se esqueça. Você sabe? Ah... Eu não sei se que ele se esqueça. Mas... Não sei se que ele se esqueça. Eu não sei se esqueça. Ah... Ah... É... Eu não sei se esqueça. Um pouco mais... A PERFUÇÃO QUEM? 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 SE. E aí Obrigado. muito obrigado. Dragão dessa cidade! Aceleração em Perador pelas pres�idas 5cm 5cm Eu estou muito com o tipo Eu vejo que muitas pessoas quando eu me vejo que eu me vejo e o meu corpo e a minha cara não se apaixer E então eu não se apaixer Eu nunca me vejo Eu nunca me vejo Nós vamos fazer uma nestação Eu sempre O que é isso? O que é isso? Seu senhoras do que dizem que os senhores, a pedida de cor, a pele de cor. A pele de coração. A pele de coração. A pele de coração. A pele de coração. Eu tenho medo de ser mais, o senhoras e não se juntou a vida, sempre a pessoa que está escrito em casa, Mi a gente vem lá para ir lá para Pisar, e a gente todo proitei na mão do alas semelhão. Quando eu estava tromboteihí na mão do cellulho de si no tão e confeitei, eu estava o primeiro dos dedos que eu tinha uma mão do ciúho de se. Então, eu estava muito ansioso hoje, então o M-tão de tão pode ser um entretudo a falta de uma mão de se, mas, depois de reunido, 31DB family tinha duração. E quando estava saindo da워요, quando tachoram todo usou a tachoram dessa forma, então nos óiums e está Volks Geusاخ Recovery kommun, já mostrava que GM football on topo tem prices edo que está saindo. ���èn un meme é claro, Eu já tinha o tamanho do cabelo aqui, a gente só aqui já está assim. a gente já está tudo se sabe que já está aqui. a gente já está tudo se sabe. Eu já fiz os cabelo de cabelo assim, eu peço de cabelo que estávamos, quando eu fiz as cabelo de cabelo, eu fiquei com o cabelo de cabelo de cabelo porque... eu vim para o cabelo de cabelo de cabelo de cabelo de cabelo, Eu quero estar com uma coisa mais estranha sobre isso, e eu vou ficar estando aqui. Agora eu estou engançando aqui, mas também está aqui. Aqui é uma estrada. Olha aqui, o que eu estou no que eu estou juntos, sabe. Você vai estar em sugerido? Eu estou de Setenês. Então, você tem que ter t�도 em sugerido? Eu tenho passado que a tese que tenho feito, tá o meu corpo. Ela é quase que só, se lembra de pensar que ela estava bem. Você é como quando? Quando lão era mais grande e mais grande, então eu era um pouco mais grande, mas eu nunca estava tão 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 bonita. Mas agora eu acho que eu acho muito bom. Então, eu acho que a gente não tem essa homens. Sim, eu acho que é uma coisa aqui, eu vou ver se você sentindo que eu não sei se você sentindo onde nhanha, que eu não sei se você sentindo. Eu falei que eu não sei se você sentindo para a minha mãe, eu não sei se você sentindo. Eu falei assim, você me ensiou as gachas, nãoihou nada disso. Então, eu preciso entrar e estudar a saúde. Sou dente de saúde, a dor é apenas 1cm de 1,000,000 euros a cada hora. E a minha filha é apenas 5.5cm de 1cm de 1,000,000 euros a cada hora. Então, eu vou te conseguir 1cm de 1,000,000 euros a cada hora. Então, aляется de saúde. Porque a gente não é mais 3,000,000 euros a cada hora. Mas eu não sei se você pegar ontem nada. 1cm 는 늘릴 수가 있는데 평생 휴우증이 80% 내지 90%의 휴우증을 가지고 있어야 된대요 다리의 철심을 다 받아야 되고 너무너무 고통스러워서 맨날 약을 먹어야 된다고 해요 사실상 우리나라 의학으로는 6cm가 정상으로 되는 것은 불가능하다 그리고 돈도 아무리 많이 있어도 다 늘릴 수가 없어요 근데 이 아이는 한 번에 성교사님 통해서 후유증도 없고 장애도 없고 깨끗하게 치유받아서 어떻게 보면 돈도 3억이나 벌게 된 거예요 그래서 하나님의 놀라운 치유를 경험하고 있고 돈만 하도 치유가 안 되는 것에 이거는 하나님의 진짜 성교사님 통해서 관건적으로 치유가 돼서 다르신 분들 같은 경우에는 돈이 있어도 휴우증이 너무 심해서 그냥 장애인 신발을 그냥 신고 다니시는 분들 많거든요 근데 우리 세은이는 수술을 할 수 있는 돈이 있었지만 현대의학상으로는 불가능하다 성교사님 통해서 다 치유받았습니다 기적의 하나님을 체험하게 되었습니다 오우 오 세 모이터 브라블로 오 이거 야 얘 이렇게 차이가 나네 오우 이 문다지 테네스 이관 아멘 할라루야 이관 오우 할라루야 먼저 다리 꼭 찢었다고 했잖아요 아멘 할라루야 오우 아멘 할라루야 오우 한 쪽파라 아 오우 To the song of our son Who is it? Oh, you have come over the hills And I won't die To me you have run My beloved Amém. Amém.